O vandalismo ataca outra vez os monumentos recentemente restaurados no Parque da Redenção em Porto Alegre. Apesar do material utilizado no processo não ter valor comercial, as obras foram danificadas e arrancadas, provocando um apelo da Guarda Municipal para que a população denuncie essas ações. O busto de Francisco Assis Brasil está no lugar, mas olhando bem já tentaram remover as placas que compõem a peça. No monumento a João Wesley, o brasão principal foi levado. Já o busto de Alberto Bins foi quebrado e só sobrou o nó da gravata. Nos casos dos monumentos de Luiz Englert e da Imperatriz Leopoldina, nem rastro. Apedradas ou arrancadas mesmo, as cinco obras foram atacadas em poucos dias depois da restauração e devolução ao Parque Farroupilha. Parece que descaracteriza todo o nosso parque, né? Que não é toda cidade que tem um parque tão maravilhoso assim. Que dá acesso ao povo de graça, é a natureza aí que está assim à nossa disposição. Eles simplesmente desmancham pelo prazer de desmanchar. Eles imaginam que vão vender, ou acho que pra mim, na minha opinião, é um troféu pra eles chegar e debredar. Desta vez, não se pode dizer que os vândalos agiram para vender as peças. Usar material sem valor comercial foi um dos princípios do projeto de restauro de 34 monumentos que foi patrocinado pelo Sindicato da Construção Civil. O que se usou foi resina com pó de bronze, isso não tem nenhum valor comercial, não é? É uma resina, é como se fosse um plástico, que tem a mesma forma, a mesma feição, o mesmo som até, inclusive, mas é um sintético. Mas os monumentos do Parque Farroupilha são só parte do problema. Lixeiras e vidros de ônibus quebrados, equipamentos do mobiliário urbano, como bancos, paradas, pracinhas danificadas. O custo do vandalismo para o orçamento público de Porto Alegre já supera um milhão de reais neste ano. O comandante da Guarda Municipal, responsável pela segurança de todo o patrimônio público da capital, concorda que os 486 agentes distribuídos em quatro turnos de trabalho são insuficientes. Mas ressalta que não é só o efetivo. O cenário atual da segurança pública exige agentes fixos e maior patrulhamento em toda a cidade. E as nossas escolas, 98 escolas em funcionamento, 146 postos de saúde que estão apavorados por causa dos conflitos de gangues que repercutem diretamente dentro do nosso serviço, que a Guarda tem que estar lá no postão da Cruzeiro 24 horas para que funcione. Entende? Então, a situação está generalizada. No caso da redenção, o plano é instalar 21 novas câmeras de vídeo para cercar por imagens este que é um dos 10 grandes parques e 600 praças da cidade. Outra ferramenta auxiliar de resultado tem sido a denúncia da população pelo 153. Quando existe uma denúncia no 153 de pichação e depredação, nós temos tido 90%, em torno de 90% de eficácia. Nós temos ido e detido ou conseguido evitar o dano.